Mais uma vez, chegou o Natal, hoje dia 7 de dezembro, aqui no buffet você encontra o Bazar das Amigas, com eu, com o Papai Noel, ao vivo e a cores, fazendo a locução maravilhosa aqui, o Bazar das Amigas que você encontra, olha só que beleza, aqui tem carrinhos de tapioca, no Bazar das Amigas você tem artesanatos, tudo você encontra aqui no Bazar das Amigas. Então, venha você também conhecer aqui o Bazar das Amigas e o Papai Noel Locutor.